Os Cascaleios, Cascaleios, é Olá, gurizada, Luiz, está me ouço falando, LT Motovlog, Farropilha, Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Quadrante Alpha De partida, é aquele seu like de sempre, voando com os dois pés juntos Acho que é por aqui, hein, se não estiver meio perdido, é, deve ser Estradinha aqui que leva até Farropilha aqui Garibal de Farropilha Pelo interior Uma estrada boa, mas está muito judiada, então vamos com atenção Salve, amigos motovloggers, WhatsApp Group O nosso grupo de WhatsApp Não conhece? Vem conhecer O que mais tem lá é ajuda, comunicação de canais Amizades Discussões técnicas Auxílio Dicas Imagens de humor Algum vídeo Sempre Coisa boa Recanto das Orquídeas Boate Um lugar bem bacana Para fazer novas amizades Conhecer Novos motofilmadores Se divertir Filmadores e filmadoras, né? As gurias sempre reclamam que a gente só fala motofilmador, os amigos Não, tem as amigas motofilmadoras também Opa, vamos cuidar com esse combustível aí, tio Vamos poder ficar empenhado, cara Vão sonido Qu 34,5 Já está Poxa Ó Água 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 Chegar no primeiro posto possível aí E abastecer hein gurizada Vem comigo na minha garupa passear no interior do Rio Grande do Sul Força mais esportiva aqui já era né A minha que é uma big trail tá pulando que nem uma cabritinha Olha o mineral Olha 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 o mineral Olha o mineral Cozido e com sal vai ficar legal E caete E aí E aí E aí Ai, 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 não está mostrando mais uma barrinha na reserva. Será que eu vou ficar empenhado, ai, Sinti, como baixou logo o desaviso, vou maneirar a mão aqui, se não nós vamos ficar é na mão, e acho que não tem nenhum posto perto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.